Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou falar pra você o que fazer pra conseguir mais inscritos O que eu devo fazer pra que as pessoas vejam o meu canal e falem Cara, eu quero me inscrever aí Então vamos lá galera O primeiro de tudo é que você tem que aumentar a recomendação do seu vídeo Pra aumentar o alcance de pessoas, consequentemente a quantidade de pessoas que vai se inscrever no seu canal também Tem um vídeo falando especificamente como fazer isso Eu vou deixar ele aqui, ele é basicamente como conseguir mais views Que ele ronda em torno do alcance do seu canal, enfim Eu vou dar um resumo mais ou menos do que eu falo nesse vídeo, mas é bom você dar uma olhadinha lá também Basicamente você tem que usar títulos, tags e thumbnails Que vão fazer as pessoas clicarem no seu vídeo Vão fazer as pessoas realmente terem vontade de verificar o conteúdo que você tá mostrando ali pra elas Beleza, mas aí você já conseguiu a sua thumbnail, já fez o seu vídeo, a sua descriçãozinha lá E conseguiu o clique da pessoa O que você deve fazer pra essa pessoa olhar e falar Cara, gostei desse cara, vou me inscrever no canal dele Ou dessa moça, não sei Depois que essa pessoa abrir o seu vídeo Ela vai precisar de um motivo pra querer se inscrever no seu canal Porque você mesmo, você não abriu o meu canal E muito provavelmente talvez você nem se inscreva no meu canal Porque você vai precisar de algum motivo pra querer se inscrever no meu canal E continuar acompanhando o meu conteúdo Não tem como alguém olhar e falar Cara, eu vou me inscrever nesse cara aqui Por nada Sabe, isso não vai acontecer E como que você vai fazer a pessoa olhar e falar Cara, eu quero me inscrever Resumidamente, você precisa ter um bom conteúdo Um bom conteúdo é basicamente o que eu falo num vídeo meu Dizendo pra você como saber se meu vídeo tá bom Eu vou deixar ele no cardzinho aqui também No final do vídeo E na descrição, talvez Comentários, não sei Comentem E basicamente você precisa que seu vídeo seja agradável Você precisa ter um conteúdo bom Porque quando o vídeo é ruim A pessoa não vai querer se inscrever Então é aquilo que eu te disse em algum vídeo Que eu nem lembro qual é mais Que você precisa ter em mente que você tem que melhorar A dica que eu dou pra você é ficar se perguntando O que eu devo fazer Pra despertar o interesse dessa pessoa No meu canal Pra que essa pessoa olhe e pense Eu vou me inscrever no canal desse cara Seja um personagem que você representa nos seus vídeos Por exemplo, o cara que usa três óculos E uma camisa invisível Né Ou Uma proximidade melhor com as pessoas que te acompanham Você precisa ter algo que te dire Você precisa ter algo que te diferencie dessas pessoas Você precisa ser uma pessoa diferente das outras Ou Ter um destaque Seu Você precisa ter algo seu O meu destaque Eu não sei se eu posso nem falar que eu tenho destaque, né O meu destaque eu não sei qual é Comenta embaixo, por favor Eu realmente não sei qual seria necessariamente o meu destaque Mas Eu tento prezar sempre por ser uma pessoa diferente E eu não sei No que eu sou diferente Apesar de prezar por isso Mas Tendo esse seu destaque Tendo um bom conteúdo E fazendo as pessoas te descobrirem Lembrando que todos os vídeos relacionados Vão estar aí no final do vídeo E tudo mais também, tá Então basicamente você realmente precisa ter o seu destaque Você precisa Deixar aquela pessoa que tá te assistindo Confortável pra te seguir Porque ninguém vai te seguir à toa Ninguém vai olhar e falar Caralho, eu vou seguir esse cara aqui Porque eu quero E pronto Não Pra pessoa querer te seguir Ela precisa de um motivo Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou já deixa o seu like Se eu te ajudei de alguma forma Se você quiser acompanhar o canal E mais vídeos como esse Também minhas lives Que eu nem sei se eu pus o vídeo fazendo convite pra vocês aqui Mas Eu faço lives na Omnit, na Twitch e tudo mais Dá uma olhadinha Entra no Discord do canal Conversa comigo por lá Comenta aqui nos comentários O que que você quer que eu faça vídeos Ou alguma sugestão que você tenha pra mim Desde já Muito grato por vocês estarem me acompanhando E Papai ama vocês Fiquem com Deus Até a próxima Fui Tchau Tchau